Agora continuando as perguntas da semana passada ainda com o Tiago Maia, ele falou assim Estou esperando uma resposta da minha ex, não sei se ela é a mulher certa ou se eu deveria partir para outra Deverá sim seguir um novo caminho, mas é necessário que espere essa resposta, até mesmo para fechar o ciclo entre vocês dois Porém não será o complemento da tua vida, mas que você deve sim aceitar esse retorno, que é o que ela vai fazer Ouvir o que tem que fazer e mudar o ciclo de vida A Paula Soares, gostaria de saber a respeito da minha espiritualidade, vida monorosa e financeira Amor e financeiro nesses últimos 12 meses foram muito tenso, muito cansativo A tendência agora para esses próximos 4 meses são de clarezas Trazendo também agora em dezembro uma definição literalmente concretizada pelo lado financeiro A Juliana Sander, quantas vidas ainda tenho para viver? E se ainda vou ter uma família própria nessa vida? Sim, uma grande prosperidade que atualiza agora a partir de junho, trazendo todos os merecimentos em função da tua vida Caminhos abertos e lucrativos A Fátima, ela gostaria de saber se meu marido e eu vamos conseguir ter filhos e se vamos nos mudar de país A mudança de país ocorre em setembro do ano que vem Onde daqui a um ano, mais ou menos, entra a genética de uma força espiritual muito grande Trazendo o equilíbrio e a força de uma gestação Então daqui a um ano, caminhos positivos para uma gestação Em torno de tudo, amor financeiro e mudanças gerais na vida Os caminhos estão todos abertos O Giovanni Coloni, poderia dizer algo sobre trabalho e missão de vida? Deco, só um pouquinho, tá meu príncipe? Espera só um pouquinho, porque eu vou ter que passar, tá? Voltando um pouco para o Chico Aqui atrás, uma tristeza muito grande que ele vem tendo em relação aos mandados que ele deixou Então ele diz aqui que as pessoas que ficaram na dirigência cuidando do que é dele Para que analise, para que cuide melhor, para que verifique um pouco as coisas do jeito certo Porque aqui atrás que ele anda muito triste, muito aborrecido Com os mandados, né? Que na verdade não vem sendo cumprido da forma que ele tanto gostaria que fosse Então não estou julgando ninguém, ele diz Apenas quero que vocês façam as coisas da forma correta Da forma que eu ordenei antes de desencarnar Não da forma que está sendo governada pelo caminho de hoje Isso é, no caso, a tristeza vem pelos dirigentes que ficaram As pessoas que ficaram tomando conta dos caminhos Então entra uma tristeza muito grande Porque ele deixou um mandado, né? Uma ordem em si para ser seguida E essa ordem não vem sendo seguida E isso vem entristecendo ele muito Então o Ricardo está dado, né? Agora sim, continuando então As perguntas aqui da semana passada E aí 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 E aí